A chuva também causa prejuízo e assustou os moradores de São Geraldo da Piedade, no Vale do Rio Doce. Devido ao temporal que atingiu a cidade na noite desta quarta, as ruas ficaram alagadas e dezenas de casas foram invadidas pela água. Os moradores e a Defesa Civil ainda contabilizam os estragos provocados pela cheia.